Eu tive uma orientação mediúnica em casa, numa noite que eu tava ali sem conseguir dormir. Meio lá, meio cá. É, bum! Veio a mensagem. Nós vamos fazer um documentário sobre o Edgar Armand. Ah, que legal! Nossa, que legal pra passar no centro também. Isso. Aí eu falei, oi? Tá, tudo bem. Eu acordei com a estrutura... Eu não lembro do sonho. Dessa vez eu não consegui lembrar. Mas eu já acordei com a estrutura, o roteiro do documentário pronto. Nossa, que máximo!